Vou pegar primeiramente alguns dados da líder seguradora de trânsito, que é quem faz o seguro DPVAT, é quem afirma e contempla as vítimas acidentadas do trânsito. E alguns índices apontados, somente em 2018, mais de 320 mil indenizações foram pagas nos três tipos de cobertura, morte, invalidez permanente e reembolso de despesas. Total de 70% foram acidentes de trânsito, com vítimas que adquiriram algum tipo de invalidez, como o doutor Alessandro bem disse isso. Realmente, infelizmente, as mortes têm diminuído, felizmente pelas mortes, porém as invalidez têm acontecido com mais gravidades. Muito mais cidadãos estão sofrendo e sendo ceifados de viver uma sociedade comum até o dia do seu acidente. Os casos de mortes registram queda de 7% em relação ao mesmo período de 2017. Representam 38.281 pagamentos do seguro DPVAT. Isso é um dado nacional. Despesas médicas, 5% crescimento. Casos de invalidez, 69% de crescimento. São alguns índices do seguro extremamente importantes. O estado de São Paulo, infelizmente, como sempre, é o estado com mais gravidade, que mais se paga o seguro DPVAT. E existem algumas políticas para isso. A gente sabe muito bem o que são. Mas eu quero pegar um ponto que é importante, que é a nossa região, São José do Rio Preto. Nosso município, inclusive, tem um índice crescente, 25%, pelo InfoSinga. Mesmo os dados do município da Secretaria Municipal de Trânsito apontando o contrário. E a gente trouxe os dados para a gente debater isso. Os dados do município. Vamos pegar o seguinte, gente. O ranking nacional. Os dez maiores municípios do sudeste, do sudeste, os dez maiores municípios do sudeste, no ranking nacional, São José do Rio Preto é o oitavo colocado, com pagamentos de seguro DPVAT. Isso é, foram pagos 928 vítimas de trânsito aqui. Dentre elas, gravíssimas e óbitos. Que só esse ano, em Rio Preto, já teve 17 óbitos. Nesse primeiro trimestre. Eu vou pegar alguns dados, algumas informações relevantes do município e do InfoSiga. Que agora nós temos também, isso é muito importante, muito bem lembrado pelo doutor Alessandro, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Trânsito, voltou a desenvolver o trabalho que é o InfoTrans. Então, isso é extremamente importante, esses dados serem apontados. Acidente por semana. Os dias das semanas mais agravantes. Sexta e sábado. Bom, todo mundo sabe os motivos, não é, gente? Sexta-feira é um dia terrível. Todo mundo vai para o happy hour, todo mundo vai para a baladinha, bebe um pouquinho a mais e acontece acidente. Mas tem outro detalhe. Isso a gente busca essa política desde São Paulo. Na sexta-feira, a gente costuma sair mais com veículo. E não apenas à noite. A gente sai para trabalhar com o carro, porque a gente quer voltar mais cedo ou voltar mais tarde. Então, a gente não vai com a condução ou com o amigo. A gente costuma... Nesse dia, pode ver que tem mais trânsito de veículos na cidade. Sexta-feira. Isso é um dado extremamente importante. Os horários de acidentes aqui também constam. Isso é muito importante. Agora, tem um dado bastante específico que eu gostaria de colocar em pauta aqui. E aí já deixo o questionamento para quem está produzindo os gráficos da secretaria, que, na verdade, não é questionamento, mas um toque, porque existem alguns equívocos aqui. Até porque uma patroa durante muitos anos fez isso, a gente também tem os nossos dados internos. E sabemos bastante fazer esses dados, porque esse aqui é nada mais, nada menos do que um respaldo daquele outro. Então, vamos lá. Acidentes graves de vítimas. Acidentes graves de vítimas graves aqui. Aqui fala de leve 2, média 41, moderada 73 e máxima, que seria óbito, 1. Um pequeno contraponto é que, no segundo gráfico, diz que morreram duas pessoas no município. Então, tem algum erro aqui. Isso precisa ser apurado melhor. São alguns índices da secretaria municipal que a gente precisa recolocar e conversar. Eu gostaria apenas de fazer uma fala muito simples para que a sociedade pudesse entender, para que os vereadores possam entender e para que nós, agentes públicos, possamos entender, cidadãos possamos entender. Pessoal, realmente, no trânsito, o sentido é a vida. Realmente, no trânsito, a prioridade, a sua, não é a minha. A sua necessidade não é a minha. Mas a gente tem que saber respeitar o espaço de cada um. Temos que saber conduzir e compreender que o maior bem não é o meu veículo, que o maior bem é, sim, a vida do cidadão, do próximo. Precisamos compreender e fazer valer o direito de cidadania, que é viver. Estamos perdendo vidas no trânsito. Estamos ceifando famílias. Estamos fazendo com que famílias sofram sem ter o menor respaldo. E políticas públicas de qualidade. Não adianta vir aqui na tribuna no dia de hoje, no mês de maio, falarmos durante dez minutos, depois voltarmos às nossas vidas comuns e seguirmos matando, e seguirmos morrendo, e seguirmos causando acidentes. Isso não vai resolver. As políticas públicas em quatro anos de um governo não se resolvem, assim como a da Câmara Municipal. Não serão nós que vivemos aqui em dez minutos e iremos fazer isso. Mas precisamos nos unir. a todos os vereadores. Precisamos nos unir ao Poder Público, ao AB, à CIRP, às instituições. Precisamos, sim, e aí é um ponto de extrema importância, criar uma comissão para discutir e que seja criado, então, que nós possamos, então, criar o Conselho Municipal de Trânsito para debater isso. assim como tem o Conselho Municipal de Saúde. Por que não existe o Conselho Municipal de Trânsito de Rio Preto? Precisamos debater esse assunto. Precisamos criar um fórum de trânsito e mobilidade urbana para debater exatamente esse tema e que esse conselho nasça consultivo, deliberativo, que a gente possa construir conjuntamente políticas públicas para o trânsito, políticas públicas de mobilidade urbana. O que não está sendo feito? Não pode mais sair da cabeça do eu acho, do que eu penso. Temos que construir conjuntamente. Infelizmente, os dados são números. Não é o Alex citando. São os órgãos de trânsito nacional, estadual e municipal dizendo que nós estamos matando. Nós estamos, a cada dia, aumentando os nossos índices. Nós precisamos cuidar dos nossos. Realmente, no trânsito, o sentido é a vida. Muito obrigado. Obrigado.